Salve, salve, nação viajeira! Estamos aqui no alto de uma árvore no Parque do Ibirapuera para fazer um vídeo especial para vocês aqui no canal do Livre Partida. Olha onde a gente se meteu para arrumar um cenário diferente. A gente vai falar hoje sobre onde começar uma viagem de volta ao mundo ou uma grande expedição, seja ela de carro, de mochila, de bicicleta, de veleiro. E, porque assim, é uma dúvida que eu vejo muita gente ter, né? Porque como a gente fica preso nos nossos paradigmas, nas poucas referências que a gente tem, a gente acha que só é possível partir para uma viagem grande do nosso país de origem. Claro, você vai partir do seu país de origem, mas, por exemplo, se você quer viajar de carro, por que não comprar o carro em outro lugar e começar, de fato, a sua viagem em outro lugar? Você vai sair do seu país, vai comprar uma passagem aérea para ir para outro lugar, mas, por que não começar de outro lugar? É, eu acho que, dependendo do seu roteiro, isso pode ser muito mais inteligente, porque, talvez, a sua viagem não seja exatamente uma volta ao mundo. Talvez você queira explorar um continente específico. Digamos, ah, eu quero explorar a África. É muito mais fácil você sair, talvez, da Europa ou da própria África. Então, não tem porquê, às vezes, você ficar carregando o carro de um lado para o outro, sendo que essa opção, às vezes, é mais cara, mais burocrática e te dá mais dor de cabeça. Uma dica que a gente dá é o seguinte, pesquise nos países todos desse mundo maravilhoso, onde você consegue, por exemplo, ter acesso a carro mais barato. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, o carro é muito caro. É meio burro você começar numa viagem de carro comprando carro no Brasil. Se você já tem o carro, tudo bem, mas se você ainda não tem e vai começar uma viagem buscando um carro, cara, começa a viagem para outro lugar comprando carro em outro lugar, que seja mais barato. Por exemplo, nos Estados Unidos é bem mais barato o carro. E, por exemplo, na Europa também é muito mais barato. Então, se você tem cidadania europeia, já é um grande trunfo que você tem, né? É, e também não só para viagens de carro, né? Eu acho que, às vezes, para quem pensa em fazer uma viagem de moto, de bicicleta e até mesmo de mochilão, vale a pena você pensar o ponto de partida da forma que o seu roteiro fique o mais inteligente possível, né? E, por exemplo, eu citei a Europa. Se você não tem cidadania europeia, você pode comprar um carro na Geórgia, que não precisa de cidadania europeia. Um carro nos Estados Unidos é muito fácil de comprar nos Estados Unidos, né? Um carro, você não precisa de cidadania nem nada, assim. É igual comprar uma caneta. Mesma coisa no Canadá. Ou então no Chile. No Chile também é mais barato e você consegue ter acesso facilmente a um carro por lá. E como a Mari falou, se você não quiser viajar de carro, quiser viajar de bicicleta, é porque não comprar, por exemplo, uma bicicleta em outro lugar. Ou então uma moto, tudo serve. Ah, é a mesma coisa. Tem muita gente que faz, por exemplo, na Ásia, vai pra Ásia, compra uma moto baratinha, viaja ao Sudeste Asiático com essa moto e depois joga ela fora. Porque é tão barato que vale muito mais a pena do que você levar um veículo, que é um monte de burocracia pra entrar e tal. Então tem muito viajante que faz isso. E aqui na América do Sul também a gente conheceu bastante, principalmente os europeus, que fazem vários esquemas com o carro. Então compra o carro, viaja, depois vende pra outro viajante. E aí depois o outro viajante segue do ponto que pegou o carro, viaja mais um trecho, passa pro próximo viajante. Existe esse comércio fervoroso, principalmente aqui na América do Sul. E às vezes a gente nem fica sabendo, né? Sugerimos então alguns fóruns de Facebook, por exemplo, o Overlander Sphere, né? Aí tem alguns também que são Overlanding e aí o continente. Então tem Overlanding Europe, Overlanding Americas, Overlanding África. E aí você pode olhar, dependendo do continente que você tá pretendendo viajar, tem muita dica lá, muita gente que já fez ou que tá indo fazer esse trecho e que com certeza pode te ajudar. Eu conheci muita gente no Vietnã que comprava aquelas motinhos antigas, vietnamitas, assim, por 200 dólares, cara. comprava uma motinha e seguia viajando por lá. É uma ótima solução, não é? É, mais barato até do que você ficar comprando passagem de ônibus, de barco, enfim. É uma opção bem legal pra viajante e tem bastante gente fazendo isso. Exatamente. E mochilão? Cara, mesma coisa. Mochilão acho que a galera já tá mais acostumada, né? Sai do Brasil, vai pra outro lugar e faz um mochilão em algum outro lugar. Então não preciso dizer muito. Mas esse vídeo foi mais pra abrir sua cabeça que você pode começar a sua viagem de volta ao mundo ou grandes expedições por qualquer lugar do mundo. Exatamente. Então pense aí nas opções pra otimizar o seu dinheiro, o seu tempo e a sua dor de cabeça, né? Ninguém quer ficar tendo dor de cabeça com burocracia nessa vida. Exatamente, galera. Então, se você curtiu o vídeo, deixa o like. Inscreva-se no nosso canal se você ainda não se inscreveu. Deixa um comentário aí acerca desse assunto. Uma outra coisa que eu gostaria de saber de vocês é qual é o melhor horário pra assistir os vídeos aqui. Porque a gente tá fazendo uma pesquisa de qual é o melhor horário pra soltar os vídeos. Todas as terças e quintas nós temos vídeos. Geralmente eu tenho soltado às 10 da manhã aqui no YouTube, às 10 e meia da manhã. Esse horário é bom pra você? Eu queria que você colocasse aqui nos comentários qual é o melhor horário pra você e se você tem alguma sugestão aí de algum lugar pra começar o carro, pra começar a sua viagem, pra comprar um carro, pra comprar um veículo, beleza? Bora viajar juntos!